Você não pode Ficar zanzando por aí Você só pode Se for zanzar perto de mim A gente zanza E você bem guardado em mim O inimigo Está rodando ao derretar Bate na porta É o pecado, quero entrar Bota na cara dele Você não pode ignorar Que a sua carne A carne gosta de pecar Mas vigilância Eu sou o Espírito Santo E eu tenho ciúme Eu sou o Espírito Santo e eu tenho ciúme Eu sou o Espírito Santo e eu tenho ciúme Eu sou o Espírito Santo e eu tenho ciúme Não é verdade, chupa, chupa tudo Você não pode ficar zanzando por aí Você só pode se for zanzar perto de mim A gente zanza perto e você vem guardado em mim O inimigo está rondando ao derrotar Bate na porta É o pecado quer entrar Bota na cara dele Você não pode ignorar Que a sua carne, baby A carne gosta de pecar Mas vigilância Eu sou o Espírito Santo e eu tenho ciúme Eu sou o Espírito Santo E eu tenho ciúme Eu sou o Espírito Santo E eu tenho ciúme Eu sou o Espírito Santo E eu tenho ciúme Tiago, capítulo 4, versículo 5 Você não pode ficar zanzando por aí Você não pode ficar zanzando por aí Você não pode ficar zanzando por aí Você não vale Ficar chanjando por aí